Música Há três anos, alguns jovens ingressaram a cursos de licenciatura. Todos, ainda muito confusos pela sua escolha, não sabiam como agir diante de todo aquele universo do conhecimento. Desnorteados, os coitadinhos procuravam pela fada madrinha que fez com que eles chegassem até ali. A fada madrinha, por sua vez, reinava em seu magnífico jardim do conhecimento, que era conhecido como coordenação. Ali, semeava amor, carinho e comprometimento, fazendo com que o curso de letras fosse reconhecido como um dos melhores da universidade. Os aprendizes, vendo toda a estima que a fada madrinha havia cultivado pelo curso, também começaram a vivenciar aquelas práticas e logo passaram a zelar pelo conhecimento com o mesmo amor e carinho que a fada. O tempo foi passando e os aprendizes foram se aproximando cada vez mais da fada madrinha. Todos a procuravam para ouvir seus conselhos e suas palavras de sabedoria. Às vezes, ela fazia a cara de roucos amigos, e todos sabiam que naquele dia não deveria ser incomodada. Mas, na maioria das vezes, chegava com seu sorriso espontâneo e fazia aquela típica pergunta. Tão feliz! Essa frase emblemática virou bordão entre os aprendizes, que amavam repetir em outras situações. E assim, os jovens foram se desenvolvendo, e com a ajuda da fada madrinha, superaram seus medos e suas dificuldades, tornando-se sujeitos mais responsáveis, críticos e principalmente humanizados. Hoje, aqueles sujeitos deixaram de ser meros aprendizes, e estão se tornando mestres, que gostam e acreditam naquilo que fazem, e que através de seus atos e ações, servirão de modelo para seus alunos. E assim, seguirão todas as lições e ensinamentos aprendidos com a fada madrinha. Para afirmar, utilizamos de toda essa linguagem metafórica para contar um pouco da nossa trajetória nesses três anos e meio, como estudantes do curso de letras. Você foi como nossa fada madrinha, que ao longo desse tempo sempre esteve conosco, aconselhando, apoiando e nos corrigindo quando necessário. E por isso, nós, aprendizes e futuros profissionais da área de educação, podemos dizer com toda certeza que seus ensinamentos foram muito além dos conteúdos do currículo. Tivemos aprendizados importantes para a vida. Além disso, sua missão vai muito além da missão de um professor. Você é um verdadeiro mestre, que soube despertar a nossa admiração e o modo único, e se tornou inspiração para cada um de nós. Somos gratos por fazer com que nos sentíssemos pessoas de valor, por nos ajudar a descobrir o que fazer de melhor, e assim, fazer cada dia melhor. Obrigada por afastar o medo das coisas que pudéssemos não compreender, levando-nos, por fim, a compreendê-las, por ser digna de nossa total confiança, e a quem podemos recorrer quando a vida se mostrar difícil. Sabemos que ensinar é ser um pouco de mãe, e você foi e ainda continua sendo a mãezona do curso, como costumamos falar. Atenciosa e dedicada, foi a pessoa com quem conseguimos estabelecer uma relação de plena confiança, num sentimento de estarmos realmente protegidos por laço afetivo que une professor e alunos. Além disso, guiou nosso caminho, mostrou a cada momento compreensão, luta, inteligência e principalmente muita paciência. E, diante disso, carregamos junto, na bagagem da vida, seus valiosos ensinamentos. Somos frutos do seu conhecimento, passado ao longo de vários períodos árduos, mas proveitosos. Podemos dizer que foram três anos extraordinários, de alegrias, de tristezas, vitórias e principalmente superação. agradecemos por nos convencer de que éramos melhores do que suspeitávamos, por acreditar no nosso potencial. A você, que nos ensinou a importância do saber, só resta o nosso agradecimento por nos tornar seres humanos lotados de conhecimento. A você, grande personalidade, retribuímos com total gratidão a sessão de todo o saber ao longo dos anos. Confessamos ainda que sentiremos saudade, se é que já não estamos sentindo. Saudades de coisas até que poderíamos reclamar. Sentiremos saudades, sim. Saudades dos desafios e das lutas que enfrentamos. E temos certeza de que você também sentirá. Deste ponto de nossas vidas, seguiremos para o mundo com novos horizontes e sempre recordaremos dessa jornada, da experiência do aprender e do saber. E melhor, do poder executar o aprendido. Todo o começo que nos aguarda e todo o futuro que, desde já, construiremos, será através da influência que recebemos de você durante estes três anos de vida. Há pessoas que marcam a nossa vida, que despertam algo especial em nós, que abrem nossos olhos de um modo irreversível e transformam a nossa vida, a nossa maneira de ver o mundo. Você foi uma dessas pessoas. E por fim, e por fim, gostaríamos de ter a honra em tê-la como paranímpada. Meu Deus! Eu sou muito especial, especiais na minha vida, especiais na universidade. Eu não esperava esse título de paranímpia. É a primeira vez em tantos anos de URI que eu sou paranímpia de uma turma. Realmente, eu estou muito feliz. Tudo que está escrito aqui é demais para mim. Tudo que eu fiz, eu fiz por amor, porque eu amo muito vocês. E vocês ouvirem eu dizer em vários momentos, sentiremos muita saudade de vocês, desses corredores da URI. E vocês, me constituíram professora, coordenadora, Eu sou muito grátis a vocês. É fácil falar sobre a mulher que é mãe incrível, que ao falar da filha deixa transparecer o brilho dos olhos, a emoção, o carinho e o amor. E isso te define. Mulher que mesmo com todas as tarefas do dia a dia, ainda consegue manter o corpo em forma, sem sequer mostrar frescura com a alimentação. Confessamos que muitas vezes tivemos medo da cara que faz quando está brava. Dos colchões de orelhas em relação aos pibidianos, e de todas as vezes que conseguiste acalmar nossos ânimos e fazer-nos refletir sobre as atitudes tomadas. Aos poucos, fomos descobrindo que tudo isso era necessário para que chegássemos onde chegamos. Obrigada, prof. É fácil falar também sobre a grande profissional que és, sobre como tu tens encarado o desafio de coordenar um curso que não é visto com grande prejuízo social, mas que merece toda a luta e garra para manter-se e para destacar-se, pois humaniza e possibilita a comunicação entre as pessoas. Se isso ocorre, é porque temos pessoas como a senhora à frente deste trabalho. Tu és alguém que se importa não só com o aprendizado ou com a produção de um bom planejamento, mas alguém que se importa também em saber como os aprendizes estão, se estão dormindo, comendo ou até mesmo se estão com saudades de casa. por todas essas ações em forma de gratidão em relação a todas as coisas que tu nos ensinaste, gostaríamos de convidá-la para ser nossa patronessa. Obrigada, meus amores. Gente, nem sei o que fala essa pessoa tão chique. Tudo isso que vocês colocaram no papel, tanto para a prof. Mari quanto para mim, é uma luta mesmo de nós mantermos as letras vivas e as licenciaturas, né? Tem coroa também, mas que chique. Essa é a nossa luta e nós acreditamos na educação e esperamos que vocês também acreditem e vocês moram no nosso coração. Vocês sabem disso. Hoje você é escolhida como funcionária homenageada. Essa escolha, com toda certeza, é parte de um trabalho singelo que você realizou por três anos e meio da nossa vida. E alguns outros dos agregados, não é, Luana? Você está entre nossas escolhas. Mesmo não sendo professora, por vários outros motivos, como nos orientar a como ser um exemplo de bom acadêmico. Nos orientar nos conteúdos que caíram nas provas, na organização de ônibus para eventos, nos conselhos e dicas para conseguir passar o semestre sem entrar em depressão. E sabem como você consegue lidar nisso? Com esse sorriso de sempre. E, enfim, a pergunta que não quer calar. Você aceita ser nosso funcionário homenageado? Claro! Seis anos e meio, né? Mesmo estando mais na coordenação, me considero um pedacinho da coordenação ainda. E sempre que vocês precisarem, eu estarei aqui. Muito legal! A linda da própria Vanice. E linda demais, hein? Essa foi talvez a primeira característica vista pela turma. É que não tinha como deixar de notar em alguns eventos, nos corredores e no dia a dia das letras, essa graça, esse encanto e toda essa beleza. E todos nós tínhamos uma curiosidade enorme para o dia que fôssemos nos encontrar contigo dentro da sala de aula. Porque sabíamos que por detrás desse brilho havia um trabalho que com certeza mudaria nossa formação. Sabíamos que você era a professora responsável pelas libras e isso nos chamava de certa forma a atenção. É difícil explicar o porquê dessa curiosidade, mas havia um anseio em nossos corações de conhecer uma nova língua que é essencial para o profissional de letras. Mas a coordenação nos castigou por alguns longos semestros. Porém, nos presenteou com a sua presença em outra disciplina. No início do nosso penúltimo semestre, quando olhamos a disciplina Educação Inclusiva nos perguntamos qual seria o desafio que encararíamos. Pois sabemos que em algum momento de nossas vidas nos depararíamos com situações que nos faziam colaborar com a inclusão de alunos especiais. Sabe o que nos acalmou? Quando a professora Marinês nos disse que a professora responsável por ministrar a aula seria a prof. Vanice. Sim, havia entre os acadêmicos de letras o boato de que você era uma professora incrível e que teria muito a ensinar além daquela história de ser a prof. mais bonita, não é? Hoje temos a difícil tarefa de dividir nossa prof. linda com matemática com matemática, educação física, biologia, psicologia, enfermagem e vários outros cursos que chega a ser até complicado de lembrar de todos. Mas não se preocupem, colegas. E fique tranquila, prof. Vanice, sua linda. Deixaremos o ciuminho de ter que dividi-la com os outros de lado e ficaremos felizes em saber que tantas áreas têm o privilégio de aprender com uma professora incrível como você. Mas nunca esqueça, mesmo que não haja tantas disciplinas para nos unir, sua casa é nas letras e temos muito orgulho de saber que você faz parte do quadro de professoras de letras. Agora, que já expressamos o quanto achamos você linda e o quanto admiramos o seu trabalho como professora, vai a pergunta se não quer calar. Muito obrigada. Eu sou a voz. com muito orgulho realmente que minha casa é nas letras e eu desejo que vocês carreguem esse orgulho com vocês. Porque não é fácil lá fora, a gente se depara com várias profissões, vários alunos. Olhem quantos eu formo aqui. Sem saber hoje, eu estava dividindo e comentando, né? Fisioterapia, arquitetura, enfermagem, contáveis, mas a minha casa é nas letras. Lá na pedagogia, quando eu visitava e a gente ficava exclusivo de um curso e sempre dizia assim, ai professora, é tão fácil. Libras é fácil, eles me dizem quando vem uma avaliação institucional bacana. Porque libras todos riem na sala. É divertido trabalhar libras. Não é divertido trabalhar libras. É divertido amar o que a gente faz. Isso que é divertido. Quando a gente ama o que a gente faz, você pode trabalhar em qualquer lugar onde você queira trabalhar que vai ser divertido e vai ser alegre e os outros vão rir com você. Beijo. Adorei ser convidado por vocês porque é onde eu moro. Se não fosse aqui talvez não teria nenhum sentido passar uma formatura de letras sem saber que eu não passei por nada. Parece que eu não fiz nada. Quando a gente recebe essa honra de partilhar e ficar mais próximo da formatura a gente também vive melhor e vive junto e vibra pelo momento e pela data assim como você. I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul I've been all around the globe 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 I've been all around the globe